Porque já estava muito tarde e eu já estava com sono. Tá, então eu tenho que começar de novo, né? Ahn... Agora, esse aqui eu acho que é brachetes. Essa é a pichinha. Vou colocar no quadro. Esse aqui é pra guardar. Eu vou deixar aqui em cima porque eu não gosto de ficar carregando um monte de coisa. Eu também não sei pra que serve. Tá, isso aqui é pra mim juntar esses totens. Estou juntando as pistas. E mais uma maleta. Essa é a chave. A chave é da maleta, eu acho. Aí... É que eu já joguei uma parte ontem. Vou pegar os itens que são necessários. Esse. O token de ontem. O token... Eu não sei se isso aqui serve pra alguma coisa. Mas eu tô pegando. Livrinho. E é isso. Então, joga a maleta no chão. Um pouco de espaço na mão. Aqui eu lembro que é aqui. Esmaga. Tira. Esse aqui eu já não vou mais usar também. Então, vamos deixar. Livro. Purple Rock Flower. E aí eu coloco dentro do... Solvente. Cadê o solvente? É esse aqui. Tira a tampa. Tampa, não quero você. Solvente está pronto. Tem que achar o Gold Nugget. Tá pedindo. Tem isquero. Pra você encontrar umas coisas. Tá. Essa maleta. Eu lembro de ontem. Que é esse mapinha aqui. Ele manda... É... Seguir esse caminho. Pra achar esse Echo 6. Grama. Montanha. Rio. Floresta. E... Coisa. Grama. Montanha. Rio. Floresta. E caverna. Cadê a floresta? Caverna. Abre. Aí eu pego um zippinzinho aqui. Essa maleta também... Não precisamos mais. Peraí. Óbvio. Aqui no chão. Esse livro eu quero porque eu não sei. Eu acho que eu vou precisar de alguma hora. Tem dois totens e três totens. Pega isso aqui. Pega a revinha. Onde é que encaixa isso aqui? Não. Ali atrás. Solvente. Tá. Eu preciso achar o Gold. Ai. Que susto. E aí eu vou crânio. Então. Eu parei aqui ontem. Só que eu tinha feito o solvente. Só que eu já não lembro onde tá mais as coisas. Eu tinha abrido essa sala aqui ontem. E eu parei. Uh. Um totem. Eu sei os totens que eu preciso. Agora eu posso pegar. Esse aqui. Debaixo. Da sobrancelha grossa. E a boca grande. Então. Você é o de baixo. Ai depois um com sorriso grande. Torto. E a sobrancelha fina. Depois é esse com asinha. E depois é esse aqui. Agora que estão todos prontos. Tem que pegar o ouro que vai sair da boquinha. Esse aqui já pode jogar fora. Eu não sei o que fazer. O ouro tá na minha mão. Coloca aqui. Oxi. Aí eu pego o solvente. Misturo com isso. E coloco a revinha da boa. Aí eu quebro isso aqui. Aparentemente sim. Eu também não quero mais. Tem um token. E agora eu não sei o que fazer mais. Foi o que eu fiz ontem. Não. Não é aqui. É mais cinco. Não. Eu acho que tá errado. Tá trocado. Falta só mais um. Tem mais maleta aqui. Tem um livro. Tem um livro. Hum. Esse aqui eu não faço ideia. E esse aqui muito menos. Não faço ideia do que tem que fazer. Vou deixar aqui na ordem. Como tá aqui em cima. Só não sei quais são as letras. Nem de onde eu vou tirar essas letras. Opa. Trem. Tem um livrinho do trem. ACDC. Será que AC e DC que passam nisso aqui? Vamos chutar, vai. AC que é só uma letra que tá sublinhado. Tá grande. Ali. Uh. É isso mesmo. Ó. Mais uma bola. Que isso? Peraí. Mais um negócio. Só uma letra. Não quero mais. Tem um outro aqui. O que eu faço com isso? Será que junta? Pra dar em alguma coisa. Não dá pra juntar. É exatamente igual. Agora eu tenho duas bolinhas. Uma bolinha de coisa. Que eu sei que... Oxe. Por que eu não consigo clicar? Tem que subir. Não sei se tem ordem. Se tiver, talvez seja esse aqui. Um, dois, três, quatro. E o primeiro. Olha. Mudou a extensão. Pinestone Gold Brand Station. Ah. Tá. Então eu tenho que ver agora esse trem. O primeiro é esse aqui. Primeiro. Segundo. Terceiro e quarto. Tá. Três. Um. Dois. Quatro. Três, um, dois, quatro. Três, um, dois, quatro. Aí já mudou de estação de novo. Tomborne and Pine Station. Eu não sei como é que eu tenho que fazer. Ah, tá. Agora esse aqui é do meio. O primeiro é esse aqui. Então, quatro, dois, um, três. Quatro, dois, um, três. Aí vai e implica. Hoje não é uma cabeçona. Tomborne to Pine Stone. Quatro, dois, dois, um, três. Ah. É verdade. Eu não ia anotar isso. Então, um, três, um, três, quatro, dois. Um, três, quatro, dois. Abriu. Muito esperto esse moço. Agora tem quatro bolinhas. O que eu faço com esse trem? Olha só. Tem um trenzinho. Boletinha. Não te quero mais. Eu acho que esse panfleto também não quero mais. A CDC. Eu acho que era a senha que eu vi aqui. Também acho que eu não preciso mais. Agora eu tenho que saber o que eu faço com essas bolinhas de bilhar. Deixa eu tirar essas coisas aqui de cima porque vai ter que brincar de bilhar, eu acho. Olha, tem um botão aqui. Meu Deus, eu não posso perder o item. Esse aqui tá com uma cara estranha. Deixa eu terminar de... Oh, tinha um token. O que é isso? Terminar de quebrar os pratos. Só pra ficar tudo quebrado. Ah, tem isso aqui. Ah, como é que eu vou saber? Dá pra mim olhar com isso aqui e ver alguma diferença? Tem os abajur. Que tem desenho em cima, ó. Tem um dente. Tem um trenzinho. Será que isso aqui é pra tacar fogo? Oh. Ah, isso aqui ontem eu consegui tacar fogo. Aí coloca esse aqui pegando fogo dentro do trenzinho. Tem marca de fogo. Ah, essa é fumacinha. Tá, mas pra quê? Pra fumar o trenzinho? Tá, eu acho que não vai precisar mais. Eu vou deixar aqui por enquanto. Lighthouse. Hum, será que isso aqui tem a ver com os lustres? Tem três de um lado e três do outro. E aqui tem seis lighthouse. Esse aqui é do dente torto. Ah, only once this lighthouse has built almost completely. Did people notice that had a crooked walls hence the name? Tá, tá. Que esse farol aqui foi construído quase por completo. E tá perguntando se as pessoas perceberam as paredes tortas. É por isso o nome. M27. O dente é esse aqui. M27. Eu chuto que seja tipo assim, tipo assim. Daqui vai pra dez. Ah, dez, vinte e sete. Isso não para, só para em cima. Não tá, vou deixar 27. Ou esse aqui é o mais baixo, então esse vai pra baixo. O próximo no número é esse aqui. Tá, é um porto lucrativo na cidade de Goldbrand City. É considerado um dos faróis mais caros construídos. Foam pra mim é tipo espuma. Mas o que que seria uma espuma aqui nessa de graça? Faço ideia. Vou ter que ver o outro então. Terceiro. O número mais alto é Espuma, nuvem? Vai ser a nuvem aqui? Ó, tem dinheiro. Tem um escorpião. Que isso? Tem um lobo. Eu acho que é isso que eu tô lendo. Tem uma pena. Será que é a pena? Não, a Feather Point é a pena. Será que, tipo, ignora e só coloca, tipo, na altura? Ou é de acordo com o valor? Vou chutar. Eu não vou mais ler, tá? Só pra, né? Cran water. Qual dos dois seria da água? Não vi água em lugar nenhum. Ou, esse aqui, ó, o S de dinheiro, porque foi o mais caro. Ele é grande e tal. Ele tá num penhasco. 50 metros. Tá, eu vou ver pelas alturas, tá? Então, o escorpião é 1, 2, 3, 4. Então, o escorpião fica no quarto. 2, 3, 4. Se não for isso, eu vou ter que pensar em outra coisa. 1, 2, 3. O wolf tá no terceiro. Já tá no terceiro. Tem algum relacionado com o trem? Não. Ah, esse aqui. Grand Water. Tá na costa. E fica no norte de Dream Spring. Na estação de trem nacional, central, sei lá. Tem mais de uma década. Levou quase uma década pra construir. Então, esse aqui é o mais alto. E esse aqui vai pra cima. 2, 3, 4, 5. Mas só tem 6 alturas. É. Deve ser. E qual é esse? É o da pena. Da pena, então, é o Feather Point. Esse é o penúltimo. E obtenho do dinheiro. Que eu acho que foi o mais caro. Painting Handle. Agora, isso aqui é pra colocar em algum lugar. Só. Oh, olha só. Eu não tinha visto. Ah, é aqui que coloca os negocinhos. Viu? Você viu? Olha. 1 do 4. 2 do 4. Isso é um projetor. Olha. Olha. Isso faz alguma coisa. Tem várias marcações. Pra que servem? Não faço a mínima ideia. Agora, eu tenho 4 bolas de bilhar. Eu não sei o que fazer. Eu vou deixar aqui. Tá entrando aqui. Eu vou puxar a bolinha. Meus 4 ali pra baixo. Tem essa manivela. Tem esse projetor que tá mostrando coisas. Esse é 4 do 4. Então, eu dei que colocar o primeiro pra ver o que é. Esse é o primeiro. Insert Projector Card. Tá. Esse aqui não tem nada. Eu posso tirar. Esse aqui é o 1 barra 4. 1, 2 e 3. Ah, aqui. Mas é uma cabecinha mesmo, né? Nossa, que horrível, hein? Pra girar esse negócio. Opa, acho que eu girei um pouquinho demais. Baixo, cima, esquerda. Ah, é onde eu tenho que colocar as bolinhas. Um ano de baixo. Oxe. Como é que eu posso saber? Pera aí. Ah, tá. Tá pintado aqui embaixo, né? Primeiro é essa ponta. E o segundo é na ponta de lá. Tá. O terceiro. Então, o último é na ponta daqui. Tá. E o outro fica aqui. Um vem aqui. E o próximo vai na outra ponta daqui. Ah, não tá certo. Por quê? Porque... Sei lá. Se não, acho que era pra ter acontecido alguma coisa. É, ele muda sozinho. Só que em cada slide desse, ele mostra tipo dois slides. Esse aqui é um de quatro. Ah... Só que essa ponta que eu tô vendo aqui de cima, eu acho que é lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, não tem. Eu só queria saber o que é essas setas, velho. A moral. Um barra quatro. Um barra quatro, eu acho que pode ser... Essa. Dois barra quatro. Será? Dois barra quatro. Se ali tem alguma coisa, pega assim. Aqui. Eu acho que aqui, não sei. Posso estar enganada. Vou testar, vai. Três barra quatro. Mas como ele ia me guiar com as flechas? Três barra quatro. Três barra quatro. Três barra quatro. Também tá errado. Três barra quatro. Tem alguma teoria? Deixa eu trocar de novo o filminho. Porque o certo é esse. Opa. Esse aqui é o primeiro. Ó. Eu não sei se essa estrela sou eu. Que no caso seria aqui. Ou se essa estrela era lá do outro lado. Só que tem essas setinhas que não faz sentido. E se, tipo assim, a bolinha começa aonde tá marcado, né? Tipo aqui. Aí faz um pra baixo, um pra... Esse e um pra cima, sabe? Tá. Um aqui, um pra baixo, um pra cá e pra cima. Eu vou chutar, então. Vou fazer isso, vai. Esse aqui. O dois. Começa aqui. Espera aí pro dois de novo. Aí ele vem pra cá. Depois ele vem pra cá e vai pra baixo. Então vai pra essa ponta daqui. Ponta daqui de trás. Droga. Quero... Deixa eu segurar isso aqui, vai. Agora o três. Eita, mas ela tem duas bolas. Duas vezes pra baixo, então? Dois círculos. Então, vou tentar. Um, dois, três. Aí vai pra diagonal e vai pra esse lado daqui. Última bola aqui. Vai pra cima, pra cima, pra direita. Droga. Quatro. Cadê? Pra cima, pra cima, tá, tá. Então é esse. Então é esse. Aê! Agora foi. Virou uma mesinha bonitinha. Isso aqui eu não quero mais tomar, então. Nossa, vai ter que colocar o trenzinho agora. Tchutchu. Vou puxar o trenzinho. Olha que bonitinho. Tá, o lighthouse. It's over. Já foi. E agora eu tenho que saber pra onde virar. Tem uma grande surpresa, uma última grande surpresa se você levar o tren na mesma direção que o tren de verdade que eu tô tá indo. Só que, como é que eu vou saber aonde o tren tá indo? Porque eu olho pra fora, é sempre a mesma coisa. Tudo igual. Oxe, pra mim não tá mudando o tren. O estrelho. Deixa eu olhar. Esse aqui é o negócio do condutor. Só que, isso aqui era a resposta pra abrir uma das maletas. Ou seja, eu acho que não é mais pra usar. Esse aqui era a resposta das lâmpadas. Agora... Oh, é isso! Essa bolinha aqui, ele vai me levar pra um lugar. Meu Deus! Gemas, banco, coisa e cachacha. Muito interessante. Como é que eu vou saber isso? Alguma numeração que eu vou ter que colocar um código aqui. Referente a esses quatro itens. Na hora de fritar os neurônios, porque eu não faço a mínima ideia. Eu tenho que fazer esse trem, fazer o mesmo percurso que eu tô fazendo na vida real aqui. Vida real eu digo, né? Eu tô aqui dentro desse trem. E eu tenho que achar a combinação desse desgraça. O trem para uma vez. Por quê? Ele para em alguns lugares. Vou rodar só pra ficar com o quadrinho aqui. Porque eu não sei o que fazer mesmo. Tô perdida. As vezes tem alguma coisa que eu não vi. Deixa eu me abaixar. Tá o osso, viu? Viu, 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 viu? Esse aqui. Será que fala alguma coisa? Eu acho que era só pra abrir aquela maleta também. Porque só fala sobre a estação em si. Essa foto. Não tem nada atrás. Era pra resolver esse totem. Já foi resolvido. Então. O que é do trem? A única coisa que eu recebi, a única pista é isso aqui. Tem uma última surpresa. Se você fazer o trem de brinquedo. Andar o mesmo percurso que o trem grande. Só que. Eu não sei para onde esse trem grande está indo. E não faço ideia disso aqui. Ah, aqui ó. Faz sentido. Faz sim. Isso aqui. Porque ó. Ó aqui. Ele fala que vai de Dream Spring. Pra Tom Born. The Pinstone. The Gold Branch. E Dream Spring. Eu acho que dessa forma eu sei o que tem perto de cada estação. Ah. Ó. Daqui do primeiro trem. Que eu saio da estação. É onde começa e termina o percurso. Certo? Aqui é a estação de trem. Tá bom. Aí. Ele vai pra Tom Born. E mesmo que ele esteja. Eu vou aproximar. Eu vou aproximar porque tá muito feio. Mesmo que ele esteja rodeado de natureza maravilhosa. A cidade em si é mais conhecida pela quantidade de prisões que tem. Ou seja. Daqui dessa estação tem que ir pra prisão. Nossa. Mas a prisão fica do outro lado. Tem como virar? Será? Tem que ir da train station para a cadeia. Rapaz. Aí. Depois. Ele vai passar pra esse. Pine. Pine. Pine stone. Bustling City. Home. Pine Salon in the nation. Aí. Depois. Vai pra onde tem. Um monte de. De. Lugar de cachaça. Então. De lá. Tipo. Passa daqui do train station. Vai pra. Pra. Pra cá. Pra prisão. Da prisão. Ele vem pra. 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 Cachaça. Do bar. E do bar. Vai pro banco. Do bar. Vai pro banco. Que o banco é esse. E do banco. Vai de volta pro train station. Salão. E como é que eu faço. Pra virar. Tá ao contrário. O trem. Eu vou tentar. Virar esse negócio. Se ele vai pra cima. Tá. Daqui. Vai reto. Eu vou fazer pra ele reto. Dessa vez. De novo. Tá. Sai da estação. Vai. Pra. Cadeia. Ai. 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 Como é que eu faço. Pra passar ali dentro. Véio. Ah. Talvez assim. É esse aqui. Né. Que tem que ir pra direita. Ah. Tá. Aí vai passando da estação. Para. Cadeia. Aí aqui. Manda aí. Depois. Lá. Pra. Pra. Coisa de bebida. Ai. Bosta. Tá. Então isso vai pra baixo. Ah. Tá. Tá certo. Vai pra bebida. Da bebida. Passa na frente do banco. E daí. Ele vai pra estação de novo. Ah. Difícil demais. Tá. Passa pelo banco. E volta. Eu tenho que fazer ele voltar pra estação de trem. Só que ele não tá indo direto lá. Será que eu tenho que ficar virando? Aqui. Daqui. Ó. Tá vindo pra cá. Aí daqui então eu viro pra ele ir pra cima. Isso. Aí ele volta pra estação. Alguma coisa no percurso não tá certo. Ó. Vai pra cadeia. Na cadeia ele vai reto. Aí tem que ir pro banco. Banco não. Pra. Pra. Pro bar. Do bar vai passando a frente do banco. E do banco vai pra estação. Essa travadinha que ele dá é porque acho que é pra mostrar que ele tá parando. Uh. Deu certo. Agora foi. Tem uns números em cima. Prisão é um. 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 A estação de trem é oito. Aí. Ah. O bar é três. E o banco é cinco. Será que acabou? Ah. Só faltou achar dois tokens pra completar 100% desse aqui. Um. Ah. Então. Ah. 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 Legenda Adriana Zanotto